Estamos de volta com o programa da Comunidade. Vambora lá que o mês de janeiro tá acabando e nessa semana vai ter premiação pra sua mãe que passou as férias todas aí descansando, porque você que tá aí do outro lado fez aquela foto super legal pra poder mandar aqui pro programa e premiar a sua mãe com o micro-ondas. Sabe que essa é a promoção do fim do mês de janeiro, né? E pra concorrer é muito fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazun. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês agora, fim do mês agora de janeiro, um micro-ondas. É pra dar praticidade e rapidez na comida aí da sua casa. E tem mais. Toda semana a gente continua premiando com uma super cesta com itens Aja no Moto pra melhor foto da semana. Então você que tá aí do outro lado já sabe, hein? Manda sua foto, melhor foto da semana. Ganha uma super cesta com os 11 sabores do tempero Sazun. Hoje eu vim combinando com o Sazun Nordeste. Olha aqui, ó. Que é o meu predileto, viu? Faz aquela foto criativa e no fim do mês ainda ganha um micro-ondas. Sazun pode variar, pode repetir, pode misturar, pode tudo com Sazun. Eu gosto mesmo de misturar Sazun Nordeste com Sazun Alho. Hum, delícia. Fica delícia tudo, minha gente. E Sazun Alecrim, pra quem come porco, pra quem come frango, Sazun Alecrim é o que há, é o must have do momento. Uma delícia. Olha só, gente, são 11 horas e 25 minutos. O pessoal que andou de ônibus no fim de semana teve uma resposta consolidada, afinal de contas, né, da tarifa do transporte coletivo. Manaus já tá custando a tarifa, já tá custando aqui em Manaus 3 reais e 30 centavos. Todo mundo teve que pagar o preço da tarifa nova já a partir do sábado e hoje continua pagando. Agora, a dificuldade enfrentada é o troco. Passageiros e cobradores reclamam da falta de troco. E tem mais um problema também que aconteceu no fim de semana, que é a segurança. A nossa equipe de reportagem flagrou um furto na hora da entrada lá do ônibus. E isso dá uma preocupação e dá um problema que não é fácil. Vamos acompanhar na reportagem da Mariana Rocha, são 11 horas e 26 minutos. Coloca pra mim, Nona. Em todos os ônibus, as placas anunciam o novo valor da tarifa, que oficialmente custa 3 reais e 30 centavos. E divide opiniões. Sempre tem que ter esse aumento, né? Todo tempo a gente vem pagando isso. Então, a gente espera uma boa melhora, né? Tanto dos ônibus, como também de esperar na parada demorar mais pouco. Tá sendo muito difícil e... Às vezes a gente não tem pra pagar, né? E às vezes a gente tem que dar um jeito pra conseguir. A meia passagem estudantil foi mantida em 1 real e 50 centavos. Nos terminais, as reclamações mais comuns ainda são pela demora dos coletivos. Tem que melhorar esse transporte dos ônibus, que a gente passa uma hora ali aqui, ó. Né? Ó, a gente fica aqui, ó. E dentro dos ônibus, a reclamação é outra. Fica ruim porque o pessoal nunca tem os... A gente nunca vai ter o troco pra dar pra eles. Se fosse 3,25 dá, porque é um valor até baixo, né? E bom pra passar o troco, porque 3,30, nunca ninguém chega com os 3,30. Sempre vem com 5 reais, 4 reais e a gente fica sem nenhuma moeda na gaveta. Você acha que tá sendo difícil ter troco aqui por causa desse valor de 3,30? Com certeza, não só pra gente, né? Mas como pra eles também. Não é muito problema, não tem dor de cabeça. No terminal da Matriz, os passageiros reclamam mesmo é da insegurança. Algumas pessoas dizem que já foram assaltadas enquanto esperavam pelos coletivos várias vezes. Durante esta reportagem, nossa equipe flagrou a ação de quatro homens que assaltaram um aposentado na porta do ônibus. Enquanto uns distraíam as pessoas, simulando uma confusão, este homem puxou a carteira do senhor. Sem nenhuma reação e ainda muito nervoso, ele conversou com a nossa equipe. Levaram o quê? Minha identidade, levaram tudo. Foi roubado, hein? Agora eu vou aproveitar que Hilton Ferreira está... Cadê Hilton? Cadê Hilton? Hilton Ferreira está aí. Vou aproveitar. Não era pra ele entrar, não. Eu só tava perguntando. Olha, eu vou aproveitar que Hilton tá aí. Põe a imagem, por favor, Cris, do grupo criminoso que tava dando golpe ali, que tava roubando ali dentro do terminal, ali no terminal da matriz. Foi do centro da cidade, não foi? Foi da matriz que a Mariana disse? Mostra pra mim aqui. Olha aí, Hilton, tu tá ali botando o microfone, daqui a pouco ele vai entrar com segurança agora aqui. Olha ali o grupo. Olha o homem de azul aqui, ó, forçando a barra ali. Já olhou... Olha ali, ó. Esse que tá atrás do aposentado. Já olhou ali que o aposentado tá entrando na marra, tá forçando a barra pra pegar a carteira. Aqueles dois ali já tão ali dando aquele aparato ali, ó aí. Só foi todo mundo embora, ó. Três. E o pobre do aposentado perdeu a carteira. Tá ali os três, ó. Envolvido na confusão ali, ó. O de blusa preta com boné, que tá vendo a ação do de camisa azul. Aquele meio careca ali que tá de frente. Tá aí, roubou, foi todo mundo embora. Tá vendo a confusão? Tá vendo só? Aquele ali, aquele careca, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas tava fazendo. E olha aí o momento em que ele mete a mão no bolso do velhinho, atuando ali, roubando a carteira do velhinho. Tá vendo? Do senhorzinho ali. Ainda levaram o boné dele. Isso é uma covardia muito grande, né? Pobre do senhor levou a identidade, como é que vai pegar a aposentadoria dele? Como é que vai... Isso é uma covardia muito grande. Separa um frame, por favor aí, ô Cris. Por gentileza, da cara desses meliantes, que eu quero que a polícia... A gente tá fazendo uma denúncia aqui no ar. Antes de mais nada, a gente tá fazendo... Ó, o Hilton já tá aqui. A gente já pode fazer, Cris? Olha, o Hilton já tá aqui e o Hilton já tá ligando pra delegacia de roubos, furtos e defraudações, sob o comando do doutor Adriano Félix. Chefe da investigação Guimarães. E o chefe da investigação, que é o investigador Guimarães. Olha só que bando de criminosos sem vergonha esse. Você tá vendo aí, Hilton? Olha aí, ó. Pegaram a carteira do senhorzinho, fugiram. O de boné, esse de camisa azul, que é quem tá puxando. E eu acho que aquele ali de trás também tem a ver com a história, porque tá causando problema ali, ó. Olha aí, ó. Não queriam coisa nenhuma, fizeram essa confusão toda ali na porta pra poder roubar o velhinho. Olha aí, olha isso. Roubaram, foram embora, o outro foi embora também. São três, né? Fazendo a fita, como ele chama. Aquele careca ali também tá fazendo confusão na saída. Fazendo a fita, eles chamam de fazer a fita. Fazendo a fita e olha só a confusão que deu. Tá vendo? Você que tá aí acompanhando o programa. Isso aqui, pra mim, foi um miolo. Olha aí, o pessoal, o Cris aqui editou, aqui o pessoal editando, olha. Todo mundo que tá envolvido ali na confusão, olha aí. Esses três aqui, ó. Acho que aquele de cima ali, eu acho que não tem nada a ver, não. Será que tem? Ele saiu junto pra poder fazer a confusão ali? Vamos ver ali o que que é. São quatro pessoas. Se não tem nada, tá aí, ó. A mulher tentando sair, o cara fazendo confusão. Fechando ali, olha, o acesso ali do velhinho, ó. Ele dá a cobertura. Segurando, ele dando cobertura ali, fazendo a confusão, ó. Pronto, tirou. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Olha só isso. E isso aqui foi o que a gente viu lá no sábado, por causa do aumento da tarifa. Mariana, foi fazer o de boné vermelho. O de boné vermelho tá segurando o velhinho, pro velhinho não conseguir subir. Pro senhorzinho não conseguir subir. Isso é uma covardia. Olha aí, ó. Percebeu? Percebeu que foi roubado. Percebeu que foi retirada a carteira. Perdeu o boné. Perdeu tudo. E o cara olhando ali, aquele de preto ali, ó. Já era, gente. Já era. Tá identificado. Todos os envolvidos nesse furto estão identificados. E o velhinho tá ali, ó. Ficou sem a carteira dele. Vamos, boa tarde. Vamos prestar esse serviço. Vamos prestar esse serviço à comunidade. Nós acabamos de falar com o Guimarães, que é o chefe de investigação. Ele já vai dar o nome desse pessoal pra gente. Na hora que estiverem presos, nós vamos mostrar. E vamos também contribuir, dizendo como resolver esse problema. Nós estivemos em Campo Grande, verificando, inclusive, a questão da problemática do sistema de transporte, quanto à questão de roubos e tal. Nós estivemos lá em Campo Grande. Tivemos também em Curitiba. É simples. Pessoal, preste bem atenção que nós vamos dar um recado agora pro prefeito. E o que a cerca de Jurubeba deixa o prefeito fazer. Certo? Tem meia dúzia de coronéis lá, senão eu vou mostrar a sua cara aqui. Tem que entregar a guarda pra quem quer trabalhar. O cara assume a chefia da guarda? Pergunta a alguém se alguém sabe quem é o chefe da guarda. Não quero trabalhar. Aí fica um desfilando. Esse problema se resolve simples. Coloca-se aquelas grades. Só entra quem vai comprar ou que tem o cartão. É simples. Que realmente está ali pra pegar o transporte. Que está ali pra pegar o outro. Aí tudo quanto é de vagabundo. Só se colocar um policial em cada um. E aí o guarda metropolitano, 50% que o problema já vai estar resolvido. E a presença da guarda nos terminais. Tem que ter. Senão nós vamos dizer, nós vamos dar mais uns 15 dias pra vocês. Tá certo? Já conversamos com o Marco Santos, que assumiu agora a Secretaria de Comunicação. Nós vamos dar 15 dias pra vocês se organizarem. Nós vamos dizer onde estão os guardas, o que estão fazendo e os carros que vieram de Brasília estão lá parados. Esse é um problema típico da guarda municipal. Os guardas querem trabalhar. Tem custo pra isso. Porque eles não oferecem risco assim. Eles não são de usar faca. Não são pessoas armadas. Eles são xungueiros. São os bates, são os mão leve. É o batedor de carteira. É o famoso batedor de carteira, né? Aquele da fita, aquele grandão com cara de bobo de boné, é o que fica só olhando, né? Da proteção. Esse faz o empurrão. O guenta, esse carequinha ali, olha. Esse aí que o outro botou a mão na cabeça dele. Segura. E o outro é o que puxa. E ele passa. Ele não fica com a carteira. Ele vai passar pro outro. Ainda tem um outro. Ele passa pro outro. Na hora que você segura, ele não tem o objeto. Mas vão ser presos e nós vamos mostrar a cara deles aqui. Agora, Hilton, eu vou aproveitar aqui que você já tá aqui. A gente já tá falando sobre a segurança no transporte público. A gente também teve um caso de um motorista que foi baleado no fim de semana. E parece que foi uma confusão danada. Porque um homem e um adolescente assaltaram uma farmácia. Durante a fuga, tentaram usar o ônibus. O motorista acabou baleado. Eles saíram e ainda foram, parece que, pra uma senhora. Foi uma confusão danada. A senhora teve que negociar a rendição deles. A gente vai mostrar agora e vai continuar falando sobre essa segurança no transporte público. Vamos comentar. Inclusive, é a manchete hoje do nosso jornal agora. Nós vamos comentar e dizer o que seria em qualquer país onde a lei penal funciona. Nós vamos dizer já já quantos seria, quantos anos de cadeia e o que seria. Como é que funciona isso aí, né? Vamos já comentar. Vamos abordar aqui que o Juscelio Paiva fez essa reportagem. A gente vai acompanhar aqui na tela. O motorista de ônibus, Carlos César Corrêa, permanece internado no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Ele foi atingido com dois tiros, um no braço esquerdo e o outro de raspão na cabeça. De acordo com a unidade hospitalar, o estado de saúde dele é considerado estável e não corre risco de morte. O crime que terminou aí no motorista baleado ocorreu na tarde de ontem, no Núcleo 9, na Cidade Nova, na zona norte da capital. De acordo com os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária, dois jovens, um de 19 anos, identificado como Jonas de Souza Chaves e um adolescente de 17 anos, tinham realizado um assalto em uma drogaria na Cidade Nova e usado um ônibus da linha 640 para fugir. Eles foram perseguidos pelo motorista Carlos César, que estava como passageiro do coletivo. Durante a fuga, eles balearam no motorista com uma pistola que foi apreendida pela polícia militar. Os suspeitos ainda entraram em uma casa de uma idosa de 63 anos, porém a própria idosa negociou com os dois jovens que se entregaram à polícia militar na tarde de ontem. O jovem, de 19 anos, foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Já o adolescente foi apresentado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só, gente, o Hilton estava me explicando aqui que parece que o motorista foi tentar ajudar para deter os dois envolvidos ali, né? O menor que foi apreendido. Não mostra essa foto. Tira essa foto. Tira a foto. Tira a foto. Foi o menor que foi apreendido e o outro que foi preso. E aí o motorista parece que foi tentar interromper ali a fuga deles. Acontece o seguinte, preste bem atenção, não reagir a assalto já é uma loucura, né? Imagina fazer o trabalho de polícia. Esses dois bandidos, aí é por minha conta, lá no meu face está a cara desse menor, eu assumo a responsável. No face do Hilton Ferreira está lá, esse vagabundo de 17 anos, tá certo? Eles fizeram um roubo, um assalto a uma drogaria. O motorista estava fora com outro colega. Aí disseram, olha, eles entraram no ônibus. Pegaram a moto, seguiram o ônibus. Olha só que complicação. Trancaram o ônibus, fez sinal para o motorista. O motorista pensou, pode ser oponista, alguma coisa aí. E como ele estava fardado, o motorista parou. Porque ele estava com a farda, ele estava, tinha saído do trabalho dele. O motorista parou. Eles entraram, quando entraram, o que aconteceu? Esse maior de idade, esse vagabundo aí, portando uma pistola 45. De uso exclusivo da polícia, você estava mencionando aqui. O uso exclusivo, nem da polícia. Só a polícia federal, as forças especiais e o exército brasileiro. É uma arma que, por exemplo, você para veículo, é para você atirar no veículo. É uma arma de guerra. A 45 é uma arma de guerra. Tanto é, que é uma arma até proibida pelos tratados da ONU. Você só utiliza em guerra, essa 45. E depois eu vou dizer o que aconteceu e de onde veio essa arma. Eu já pedi um relatório, vou acompanhar a perícia. Nós já sabemos a origem. Nós vamos mostrar aqui a origem dessa arma. Aí o que acontece? Olha só, já cometeu o que? Um 5-7. Em qualquer país decente, de 8 a 12 anos. O 5-7 é o roubo mediante violência. Essa violência, né? Aí entrou numa residência de uma senhora. Olha o motorista aí. Aí, por a população verifardada, pensa que foi um roubo, um assalto a ônibus. Não foi. Ele estava fora do ônibus. Tá certo? Foi fazer, eu entendo, esse momento de comoção, com o preso ainda recapturado. Ele quis ajudar, mas não faça isso. Só quem é treinado pode fazer isso e quem tem o poder do estado de polícia. Eu lembro muito bem do Ivan dizendo que o assaltante está para matar o policial para morrer. Então, nenhum pai de família, cidadão, tem que se meter na frente de assaltantes para tentar fazer o serviço da polícia. Perfeitamente. O policial militar, ele é extremamente treinado. O policial civil, ele é extremamente treinado para saber onde mirar, para saber que atuação ter numa hora crítica como essa que a gente está vendo aí. Aí, como se não bastasse... Inclusive, nós temos hoje depois, nós vamos mostrar um flagrante feito depois, como é todo o cuidado de uma prisão. Então, nós vamos mostrar a imagem exclusiva daqui a pouco da furta de veículo. Não bastasse esse crime, entraram numa residência e cometeram outro crime gravíssimo. Isso em qualquer país é, no mínimo, 30 anos. Cáceria privada. Colocaram arma na cabeça de uma senhora, levaram o sogro dela, o genro, todo mundo. Mais um crime na sequência. A 27ª SICOM, que tinha sido acionada, cercou a casa e chamou a tropa de elite. Pô, e eu torcendo para eles reagirem. Olha, mas se entregaram, né? Se entregaram. Fazer o quê, né? Não peça calma. Não pode. A ROCAM chegou, o nego já sabe que o negócio tem que valer. Quando a ROCAM cercou os cílios carinhosos, chegaram, cercaram. Os cílios carinhosos, é ótimo. O que é que eles fizeram? Se entregaram. Tá aí a arma. Tá aí a... Essa arma é proibida. Os exclusivos do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. Da Marília da Anáutica. As Forças Especiais. E vamos pegar só a foto do adulto ali. Esse aqui é o adulto. Olha o tamanho dessa criança de 17 anos. Não, esse aqui é o menor. Esse aqui é o maior, o menor, tá com o outro coberto, né? Sim, mas olha o tamanho da criança de 17 anos e alguns meses. Simplesmente, vai acontecer o quê com ele? Eu somei aqui, deu 35 anos, né? É, mas... Sabe o que vai acontecer com ele? Não tem nada. Medida sócia do partido. Vai completar 18 anos e vai pra casa de boa na lagoa. Isso é que você tem que cobrar do seu deputado, do seu senador. A legislação. Lote lá a caixa postal desses caras que estão trabalhando em Brasília e não fazem nada. Tem que mudar a legislação. Pode escolher o presidente? Pode. Pode responder sua conta. Pode escolher senador, pode escolher. E eu já me posicionei aqui com relação a determinadas condutas de menores nos Estados Unidos. O menor que comete crime, ele é avaliado por um grupo de profissionais. E se o profissional entender que aquele menor tinha plena consciência do que estava fazendo, ele é julgado como adulto. Não é raro nós vermos crianças nos Estados Unidos de 11, de 12 anos, de 15 anos, adolescentes de 15 anos, serem julgados à prisão perpétua. Eu tenho um caso recente daquele garoto lá do Texas de 12 anos, pegou prisão perpétua. Então vamos trazer uma hora dessas, um tema desse. Trazer exemplos para mostrar para essa molecada que está solta aí. Porque em breve já tem projetos lá no Congresso. Nós vamos mostrar os projetos que estão tramitando e nós vamos encampar essa campanha. Se pode escolher o presidente da República, tem que dirigir. Pode ser pai, pode ser isso, pode ser aquilo. Pode ir para a balada sozinho. Pode tomar o voo sozinho a partir de 14 anos. Pode votar com 16 anos, pode conduzir o veículo com 18, pode ir para a balada, pode viajar, pode tudo, pode um monte de coisa, mas não pode assumir a responsabilidade dos seus atos. Esse é o meu posicionamento. Eu me posicionei aqui que também sou favorável à prisão perpétua. Eu, pessoal, também defendo quem está na rua cometendo crime. O pessoal diz, ah, quer bandido? Leva para a tua casa. Não vou levar ninguém para a minha casa não, porque não foi o que eu botei no mundo, eu sou o responsável. Mas já me posicionei que ninguém tem que morrer, ninguém tem que ser torturado, ninguém tem que nada. Mas sou favorável à prisão perpétua, porque acho que tem gente que não tem solução ainda nessa vida. E já acho também que a lei, infelizmente, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei dos menores, precisa sim ser reformulada. O menor de hoje não é o menor da década de 70, não é o menor da década de 60, não é o menor da década de 80. O menor de hoje é o menor informado, instruído, que dá muita volta em muito adulto e muito idoso. Então, essa lei precisa sim ser reformulada. E, outro, eu te agradeço, daqui a pouco tu volta aqui com a gente. Volto sim. Então, vamos falar da problemática do menor? É só verificar. Para cada menor desse na rua, tem um menino de rua e um menino na rua. Não, não está falando. Isso, você está de parabéns. Você não está falando do menino da rua que está vendendo, que está ensinando. Não é esse menino. Nós estamos falando dos bandidos. Que o pai está escondido, mandando ele ir lá vender. Mandando ele faturar. Nós temos, inclusive, imagens, já está com a gente essas imagens. Mas, quarta-feira, nós já podemos trazer. A pergunta é, menino de rua, menino na rua? E quem fatura por trás desses meninos? Nós vamos trazer, nós já fizemos umas matérias. Estamos com imagem e é próximo a diversos poderes, inclusive, próximo a um poder aí. É bem próximo a um poder que tem que fiscalizar. Nós vamos mostrar e vamos cobrar. E, então, daqui a pouco você volta falando mais sobre os assuntos aí que você reservou aí, tá bom? Inclusive, o flagrante, dizer para o pessoal ficar, nós vamos mostrar como a polícia age e porque só o profissional deve fazer isso. Nós vamos mostrar, inclusive, um flagrante aqui da delegacia de futebol e pregando a moçada com a boca na botija. Mandando todo mundo deitar e todo mundo bonitinho. Aquele grupo do cofre lá? Aquele grupo. Porque eu estou doida para ver esse flagrante. Daqui a pouco você volta, tá? Me dá um horário aqui na tela, Ingrid. São 11 horas e 44 minutos. A gente está falando de carro, está falando aqui dos ônibus. E a gente vai falar das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que ainda causam muitas dúvidas. Quando, afinal de contas, o teu carro pode ser levado para o parqueamento? Quando esse carro tem que ser levado para o parqueamento? Quais são as dúvidas mais corriqueiras que os condutores e proprietários de carros têm para poder garantir a segurança e obedecer as leis de trânsito? Isso não tem o carro apreendido numa blitz. O Fred Rocha vai trazer as informações para a gente aqui na tela. Fred. Antônio é motorista de ônibus. Mas é de moto que ele vai e volta ao trabalho. E há três dias ficou sem a motocicleta depois de ser parado em uma blitz do Detran na Zona Norte. É que o licenciamento da moto dele estava atrasado. O motorista contesta a ação do Detran. Com base nessa lei, eu achei que lá está dizendo que revogam-se as apreensões de veículos em algumas situações. Desde o ano passado, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu mudanças. A apreensão de veículos, por exemplo, deixou de valer. A modificação foi feita pela Lei 13.281. O problema é que esta mesma lei mantém a recondução dos veículos que estiverem com licenciamentos atrasados aos parqueamentos. Essa recondução pode ser entendida também como remoção. E o que mudou foi justamente isso. Veículos atrasados não podem ser apreendidos, e sim removidos. A diferença é que o veículo é removido para o nosso parqueamento, na hora da operação, e o proprietário do veículo pode vir no dia seguinte, ou se der tempo no mesmo dia, para regularizar esse veículo e leva o veículo imediatamente, sem ter que esperar os 30 dias. Esse é exatamente o caso de Antônio. Agora, para ele resolver a situação, vai precisar pagar o licenciamento, uma taxa de quase R$ 200,00 do guincho, e mais a diária do parqueamento, que custa cerca de R$ 17,00. Em 2015, mais de 7.500 veículos foram apreendidos ou removidos por atraso de licenciamento. Já no ano passado, esse número caiu para R$ 6.558. Os veículos tirados de circulação são levados para o parqueamento do Detran. O proprietário tem até 60 dias para resolver a situação. Se isso não acontecer, o departamento de trânsito pode iniciar um leilão. Ele é para pagar multas, caso hajam, pagar dívidas como IPVA, regularização do veículo, e a pessoa que compra um veículo no nosso leilão, ele recebe esse veículo sem nenhuma dívida. Mas é claro que ninguém quer que isso aconteça. Para evitar todo esse transtorno, é bom mesmo ficar de olho se seu veículo e sua habilitação estão em dia, para não ter a infelicidade de voltar para casa a pé. Fora o constrangimento. Poxa, uma hora da manhã eu tive que ir andando para casa. É, mas, assim... Foi andando porque não pagou o licenciamento. Infelizmente, para você ter veículo, você tem que obedecer as regras do Departamento Nacional de Trânsito, do Departamento de Trânsito do Estado, onde você está circulando com o seu veículo. Foi a pé para casa porque estava com o licenciamento atrasado. Ter carro, ter condução, tem as suas despesas, tem as suas responsabilidades. E sabe por que isso tem que acontecer mesmo? Porque tem carro que é roubado, está sem o documento. E aí? A blitz vai deixar passar? A pessoa, de repente, acabou de ser furtada do seu veículo, teve seu carro levado, parou numa blitz, está sem o documento, que é que você, sabidamente, sabidamente, sabiamente, não deixou o documento do veículo dentro do carro. O documento do veículo tem que estar com você na sua carteira. Aí o cara acaba de roubar, cai numa blitz. O que é que o cara da blitz vai fazer? Não, espera aí, que esse carro aqui vai ser recolhido. Olha a tua sorte, você que teve seu carro roubado. Então é preciso aceitar a lei de trânsito como uma lei benéfica para quem está fazendo tudo direito e ruim para quem está fazendo coisa errada. São 11 horas e 48 minutos, a gente segue falando de trânsito aqui e fala sobre transporte escolar. Muitas escolas já retornaram com as suas aulas e agora é hora de você ficar de olho no transporte, no serviço do transporte escolar para os seus pequenos, para os seus filhos. Pais ou responsáveis devem estar atentos e optar sempre pelo profissional legalizado, o carro que está de acordo com as leis de trânsito, verificar dentro o condutor, quem é o condutor, quem é o cuidador. Todos esses cuidados precisam ser tomados para garantir a segurança do seu filho. A Prefeitura divulgou uma campanha para junto com o Departamento de Trânsito ver essa fiscalização e o Juscelio Paiva vai trazer para a gente agora aqui na tela. Juscelio. Foi isso mesmo, Márcia Elasmaro. A primeira escola foi o colégio aqui da Polícia Militar que fica na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte aqui da capital. E o objetivo realmente é garantir a segurança das crianças e adolescentes e também de fiscalizar, combater o transporte escolar clandestino aqui na capital. Os fiscais e também a superintendência dos transportes urbanos aqui da capital, a SMTU, desde o início da manhã a gente está nas ruas aí fiscalizando. São as vans, também os micro-ônibus que fazem o transporte aí de crianças e adolescentes aqui em Manaus. Hoje, por exemplo, começou aí o Volta às Aulas das escolas particulares e também dos colégios da PM aqui em Manaus. Então, essa fiscalização é importante e principalmente os pais, né, devem ter aí também a atenção na hora de contratar, contratar aquelas empresas que fazem o transporte que estão regularizadas junto à SMTU. Nós estamos aqui com o Coronel Aldo Albuquerque, é o diretor-presidente da SMTU, que vai explicar melhor sobre essa fiscalização. Coronel, eu queria que o senhor explicasse aí qual é o objetivo principal dessa fiscalização, já que vocês estão, desde as primeiras horas do dia aí, fiscalizando as vans e os micro-ônibus do transporte que fazem, né, o transporte de crianças e adolescentes aqui em Manaus. Preocupação maior é a segurança dessa criança, desse adolescente, no que tange ao transporte escolar. Já verificamos várias irregularidades, em razão disso estamos sendo austeros na questão fiscalização. Então, iremos pegar pesado realmente e cobrar o que manda a legislação referente ao transporte escolar. Aqui em Manaus, 244 condutores são autorizados para fazerem esse transporte. Aqui está um micro-ônibus, eu queria que o Coronel explicasse aqui. Coronel, o que é importante para que os pais e também para quem está em casa aí, que pretende contratar, saiba que o micro-ônibus está autorizado a fazer um transporte de crianças e adolescentes? Primeira situação, quem fornece a autorização é a SMTU. E está aqui o número de ordem, como estamos vendo aqui, o número de ordem fornecido pela SMTU. A outra situação é referente a essa faixa na cor amarela, que pode ser preta também. E a legenda escrita escolar, no caso aqui está amarelo, a legenda preta, mas pode ser o contrário também. Isso é obrigatório. A situação do veículo, referente à legalidade dele, regularidade dele, tem que ser vistoriada pela SMTU. Está em perfeitas condições de uso o veículo no total, pneus, além da questão cinto de segurança, o condutor da estabilidade com a categoria D, ter 21 anos, não estar com pendência na justiça. Então, fatores relevantes para que se transporte de forma segura a criança e o adolescente. Certo. Agora, lembrando desde já, quem faz esse transporte clandestino está sujeito aí também a ter o veículo apreendido e também a multa, né, Coronel? Com certeza, veículo apreendido. Se for o caso, uma situação mais grave, o condutor, já que ele tem o apoio da Polícia Militar, ser conduzido à delegacia. E também, aquilo que parece que eu falei agora há pouco, referente à idade, à categoria da CNH, ele vai ser multado em até 2 mil reais. Muito obrigado, Coronel Aldo Albuquerque, da SMTU. E lembrando, Marcelo Asmar, que essa foi a primeira fiscalização, mas ela deve continuar aí ao longo da semana e ao longo dos meses aqui na capital para combater, de fato, esse transporte escolar clandestino e o principal, né, garantir a segurança aí das crianças e dos adolescentes, dos estudantes que precisam utilizar esses transportes todos os dias aqui em Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, você que está acompanhando o programa da comunidade. Me dá imagens aí desse transporte coletivo, do transporte escolar. É muito importante que os pais tenham cuidado, porque a gente já viu em 2015 muitos acidentes envolvendo transporte escolar, inclusive, infelizmente, acidentes com mortes. Então, a responsabilidade do condutor é enorme ao transportar os filhos dos outros. Então, vamos ficar atentos com essas imagens. A gente vai para o intervalo e volta já já. A gente vai para o intervalo e volta já.